Rodrigo, eu sempre misturo álcool com cocaína. Eu até tento parar de cheirar, mas quando eu bebo, eu não consigo. Eu acabo cheirando e recaio. Muitas pessoas me procuram para buscar informações e trazem queixas como essa. E se você é uma dessas pessoas, não vá embora e assista esse vídeo até o final, que hoje eu vou falar sobre essa mistura poderosa e destrutiva que muitos usuários acham ser inofensiva, mas que, na verdade, é uma verdadeira bomba para o organismo. Meu nome é Rodrigo Lombo, sou conselheiro terapêutico, consultor e dependência química e no vídeo de hoje eu vou falar por que misturar cocaína com álcool é uma verdadeira bomba para o seu organismo e é um problemão para você. Antes de começar, eu gostaria de pedir a sua ajuda para deixar o seu like, se inscrever no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Siga o SOS Sobriedade lá no Instagram e agora também no TikTok e acompanhe os nossos vídeos e conteúdos semanais. Faça parte da nossa comunidade no WhatsApp. Lá você poderá participar de todos os nossos grupos, fazer perguntas, receber conteúdos e interagir com a nossa comunidade. O link está na descrição do vídeo. E se você acredita que esse canal está ajudando você e outras pessoas a mudar de vida, seja membro da Academia SOS. Além de você contribuir com o nosso trabalho, você terá acesso a conteúdos exclusivos e fará parte do nosso grupo de apoio no Telegram. Você sabe por que a mistura do álcool com a cocaína é um veneno, uma verdadeira bomba para o seu organismo? O consumo simultâneo de cocaína com álcool tem aumentado significativamente nos últimos anos. E o consumo destas duas drogas, ao mesmo tempo, produz em uma outra substância chamada cocaetileno. O cocaetileno é uma substância formada no fígado após a metabolização do álcool e da cocaína. E seus efeitos são mais longos e duradouros que a cocaína utilizada isoladamente. As consequências dessa mistura poderosa para o organismo são diversas. Pesquisadores do Instituto Dante Pazanese, em São Paulo, descobriram que muitas pessoas usam a cocaína associada ao álcool, seja por motivos sociais ou para atenuar alguns efeitos desagradáveis da cocaína. Essas pessoas estão sofrendo de infarto agudo do miocárdio por falta de oxigênio na musculatura cardíaca devido ao cocaetileno. O cocaetileno aumenta a pressão sanguínea, incha e inflama as artérias coronárias, acelerando assim o seu processo de entupimento. O processo de entupimento das artérias não limita-se só ao coração, uma vez que o cocaetileno rapidamente se espalha pelos rins, maço e pelo cérebro. O entupimento ou rompimento das artérias cerebrais secundário ao aumento da pressão e o inchaço e inflamação das artérias leva ao derrame cerebral, popularmente conhecido como AVC, o Acidente Vascular Cerebral. Um AVC é sempre um acontecimento muito perigoso e até mesmo trágico, pois pode levar a sequelas físicas graves, paralisia de um lado inteiro do corpo, alterações mentais e psicológicas permanentes. Um outro problema comum é em pessoas portadoras de diabetes e hipertensão arterial, que negligenciam completamente seus tratamentos e usam a droga de forma contínua. O cocaetileno sozinho ou associado a diabetes e a hipertensão pode levar à morte ou à invalidez. Além de todas essas consequências desastrosas para a saúde do usuário, existe também um outro fator agravante. Misturar essas duas substâncias causa o que chamamos de dependência cruzada. A dependência cruzada ocorre geralmente quando o indivíduo desenvolve mais de uma dependência ao longo de sua vida. Nesse caso específico, a pessoa cruza o álcool e a cocaína e acaba virando um dependente das duas drogas, não de forma isolada, mas de forma complementar, ou seja, sempre que ele bebe, ele tem que cheirar ou vice-versa. Dessa maneira, a pessoa não consegue beber sem cheirar e não consegue cheirar sem beber. E quando ela tenta parar, ela tem que parar com as duas, porque o consumo de uma leva naturalmente ao consumo de outra. Dessa maneira, a pessoa não consegue beber sem cheirar e não consegue cheirar sem beber. E quando ela tenta parar, ela tem que parar com as duas, porque o consumo de uma leva ao consumo de outra inevitavelmente. É por isso que muitas pessoas recaem, porque são dependentes cruzados. Muitas pessoas tentam parar de cheirar por ser uma droga ilícita e porque elas acreditam serem a droga que causa mais danos a elas, mas querem permanecer bebendo. O que acontece é que, se você é um dependente cruzado, você não é somente dependente de álcool e cocaína. Você se tornou um dependente de cocaetileno e você passa a precisar dessa mistura do organismo para satisfazer a sua necessidade da substância. Sendo assim, quando você decide parar de usar, você precisa parar com as duas. Você precisa manter-se em abstinência não só do álcool e da cocaína, mas também do cocaetileno. Só que se você beber, o seu organismo vai reclamar. Ele vai querer o cocaetileno. Portanto, se você bebe e cheira, pare imediatamente com as duas drogas ou você continuará sofrendo recaídas constantes.